Preguiçosa. Essa é a preguiça, gente. Ela tá sempre cansada, mas hoje até que ela ficou um pouco animada, hein? Fala oi pra criançada aí. Oi, criança. Não dá nem pra ouvir, pera aí. Vamos animar aqui, pera aí. Oi, criança. Nossa, nem parece que tava pulando aqui, nem parece. E esse aqui é o Tigor, gente. Vamos falar um oi pra criançada? Oi, criançada. O senhor mudou de voz, ó. Que é isso? Esse aqui é o Dogão, gente. Lembra o Dogão? Fala oi pras crianças. A paz do senhor, criançada. E a Lili, gente. Sempre fofinha, mas animada. Fala oi pras crianças. Oi, crianças. É tia. Todo mundo sabe a Lili. É a Erika. Crianças, hoje nós estamos aqui pra louvar ao senhor, pra adorar a Deus. Nós vamos cantar agora uma música. Quatro musiquinhas, na verdade. A primeira, as quatro, acho que vocês conhecem. Então, eu quero que vocês... Fica de pé. Vamos louvar junto. Vamos animar. Hoje o nosso culto. Tá bom? Vamos ficar animado aí. Tchau. Tchau.